Desde que a gente viu a Estátua da Liberdade, a gente tem pensado sobre os nossos ancestrais. E o Alex é da Coreia, então decidimos dar uma passada em Koreatown. Olha como tá tudo escrito em coreano. Tipo, de uma quadra pra outra, a cidade mudou completamente. Andando por Koreatown, dá pra ver que é um lugar muito popular. Tinha muita gente andando pelas ruas. Bom chá? Ah, nossa! Bom chá? Querem tomar um chá? As crianças viram um lugar com bubble tea, um chá diferente. É basicamente uma bebida frutada, a base de leite, que eles colocam umas bolinhas de tapioca. É bem diferente. É muito popular na cultura asiática. E sim, a gente consegue achar aqui na Geórgia. As crianças adoram. Pai, quem pediu um? Beleza. Vamos enfiar essas coisas aqui em todos eles. Toma aqui, segura o seu cano. Tá bom. Gosta das bolinhas? Não. O meu é café. Eu não gosto de chá, nem das bolinhas. Você tá tomando um chá e de repente é surpreendido, com um caroço na boca. Bom, mas é por isso que... Ai, que delícia. As meninas pegaram o chá de caramelo, chá de bolinhas com caramelo. Eu também. O Alex também. E a mamãe pegou o café com bolinhas. Oh, isso é uma livraria. Vamos entrar. O que tem por aqui? Tem vários tipos de coisas coreanas. Tinha uma livraria coreana de um lado e uma loja de maquiagens coreanas do outro lado. E olha a tia... É assim que se faz na Coreia. Você lê livros enquanto faz a maquiagem. O que é isso? É tipo um brilho. Ah, é um brilho labial. Isso aqui é um jogo coreano. Eu achei o que parecia ser um jogo coreano. E, claro, que eu não conseguia ler nem entender o que o jogo era. Então eu fui até o balcão e perguntei pro caixa sobre o que era o jogo. E ele me explicou o que era. E, tipo, era legal. Nossa, bem legal. Bem legal. Muito obrigada. Opa, valeu. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Talvez um dia esse jogo seja uma coisa divertida pra brincar em família e tentar descobrir. Beleza. A gente já foi pra Coreia. Tá bom. Por aqui. Bom, com todos os nossos filhos, a gente acha que é importante expor eles, a cultura deles, o máximo possível. Então, como a gente deu pro Alex um pouquinho da Coreia, pensamos em ir a um restaurante russo enquanto estávamos em Nova York pra poder dar essa oportunidade pra Ana também. Vamos lá comer. Finalmente. Tô com fome. O Trent e eu viajamos pra Rússia pra trazer a Ana pra casa. Ficamos lá por 16 dias. Então, quando nós entramos no restaurante, eu voltei no tempo, 14 anos, quando fomos à Rússia. Era bem autêntico. Caramba. Tudo bem. Obrigada. Obrigado. Uma moça veio, não falou com a gente, mas começou a trazer várias coisas. Obrigado. Escuta, a gente pediu comida? Não. E aquilo foi meio que nossa única opção, o que ela tava trazendo pra gente comer. Obrigada. Obrigada. Que prato é aquele ali no meio? Não faço ideia. Ela ficava trazendo pratos e mais pratos de comida e não dizia nada depois que servia as coisas. E a gente pensou, tá, a gente vai ter que descobrir o que é tudo isso. Ai, nossa. Eles trouxeram uma sopa e era uma sopa de beterraba que chamava borscht. Eu posso dizer que tinha cheiro de terra. E gosto. E gosto. Eu provei borscht e era bem nojento. É, essa beterraba tem o mesmo gosto das beterrabas que a gente faz. O que é isso? Isso é sopa de borscht. Há alguns anos, a gente fez uma autêntica, ou tentamos fazer uma autêntica, refeição russa. Para o aniversário da Ana. Borscht. Tem cheiro de terra. Não. Horrível, eu odiei. Não, quer o guardanapo? Peraí, eu pego. Não, esse. Pega esse. Não gostou? E agora? Preciso de outra comida depois disso. Acho que a gente vai dividir um hambúrguer. Não tava tão ruim, não. Tipo, o caldo tava bom e o... Tinha batata e não era tão ruim. Vocês têm sal e pimenta? Oi? Sal e pimenta. Ah, sim. Eu acho que a garçonete não conseguia entender o que a gente tava dizendo ou pedindo. Aposto que ela tava pensando que aquela era a mesa mais interessante que ela já serviu na vida dela. Sete pessoas pequenas em uma mesa. Provando todas aquelas comidas russas, rindo e falando das coisas e tentando não sentir nojo. Ana, pensa no desafio do idioma, na barreira do idioma que estamos tendo agora. Pedir jantar é um desafio e foi assim que eu e sua mãe nos sentimos por 16 dias. Eu tô feliz que não moro na Rússia e tenho que comer comida russa. Mas acho que se eu vivesse lá a vida toda, provavelmente teria me adaptado, porque é isso que eles comem. E agora? Eu acho que a gente... Um cheeseburger. 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 Obrigado.